A cidade mineira de Teoflotone foi escolhida pelo governo federal para o lançamento da campanha nacional de imunização dos povos indígenas. O programa que marca as celebrações do dia dos povos indígenas pretende implementar e ampliar a cobertura vacinal em aldeias de todo o território brasileiro. Viva Teoflotone, vivam os povos indígenas, balança! A aldeia Machacali Escola Floresta fica em Itamunheque, distrito da cidade de Teoflotone, em Minas Gerais. Foi neste local, onde vivem cerca de 350 índios dessa etnia originária do Vale do Mucuri, que o governo federal lançou a campanha de imunização dos povos indígenas para todo o Brasil. Estima-se que no estado existam pelo menos 11 etnias vivendo aldeadas em 20 municípios. Ativistas, líderes de aldeias e representantes do governo do município, do Ministério da Saúde, em especial da saúde indígena, além da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPA-OMS, que integra a Organização das Nações Unidas e Organização dos Estados Americanos, participaram do evento, nesta data em que o país celebra o Dia dos Povos Indígenas. Nós temos 305 etnias indígenas espalhadas em todo o território nacional. O estado de Minas Gerais apresenta, como eu coloquei, algumas dificuldades de acesso também, de logística. O povo Machacali, todo mundo sabe que também tem muitas limitações com relação à infraestrutura. Eu falei aqui, inclusive, do passivo da saúde indígena, da necessidade da CESA chegar com mais força nesse território. Nós estamos mapeando esse tipo de território que tem uma vulnerabilidade maior, como é o caso do território Machacali. E nós não poderíamos, evidentemente, fazer o lançamento num território que está com a sua vida resolvida. Então, a nossa intenção é descortinar os problemas que nós temos nos territórios indígenas. Estamos aqui para demonstrar a demarcação da presença do Estado brasileiro no território Machacali e em todos os territórios indígenas do Brasil. O secretário da Secretaria Especial de Saúde Indígena explicou que os povos em todo o território nacional receberão ao longo do ano todas as vacinas disponíveis no SUS e que o calendário segue as campanhas periódicas já realizadas nas unidades de saúde do país. Em um ato solene, com a presença do personagem Zé Gotinha, caciques e pajés receberam a vacina como marco inicial. Durante o discurso, a representante da Organização Pan-Americana de Saúde defendeu a necessidade da imunização. Aproveitando este momento de lançamento do dia, do mês de vacinação dos povos indígenas, reforçamos a necessidade da vacinação para toda a população, toda a população indígena, a vacina está disponível e aqui reforçar também o nosso apoio em estar dizendo que as vacinas protegem, as vacinas são seguras e as vacinas estão disponíveis para toda a população indígena do país. E quero reforçar aqui o nosso apoio e agradecer muito o convite ofertado. Foi inaugurada ainda a Unidade Básica de Saúde Indígena, que disponibilizará atendimento médico e odontológico para as comunidades. De acordo com o município, outra unidade do mesmo modelo deve ser entregue para atendimento de mais aldeias localizadas na região do distrito de Topazio, em Talflotone. Importante porque Minas, nós temos os nossos povos originários em algumas regiões do estado. Essa região, ela é uma região que tradicionalmente nós temos aí uma convivência dos povos machacalizes também dentro dos nossos municípios. E a importância da imunização que está começando é no país inteiro. Apesar da pauta principal do evento ser a implementação do calendário nacional de imunização, os líderes indígenas aproveitaram o momento e fizeram um apelo pela restauração ambiental com tratamento de água e a demarcação das terras indígenas. Em um ato de manifestação pacífica com cartazes, os índios pediram o fim de ações violentas como roubo e a ampliação de políticas públicas que garantam a dignidade desses povos. Na música cantada no idioma nativo, os machacaliz demonstraram esperança de terem as reivindicações atendidas. Quando eu vejo assim para as crianças, eles veem, no olhar deles, eles mostram que tem aquela esperança do nosso povo. É muito importante, né? Porque nós, esperança, o povo machacaliz espera vacinação também, né? Nós perdemos muito as crianças também, né? Andes retrasadas também, né? Mas hoje nós estamos contando continuar, né? Melhorar a nossa saúde diferenciada. Com certeza, direito garantido aos povos indígenas, com certeza, né?